Você sabe quais são os três melhores componentes dos cremes de beleza? Sobre isso que eu quero falar com você hoje, aqui no Canal Eclare. Oi, gente! No Canal Eclare, aqui é o Lucas Sustinoni. Hoje a gente vai falar, então, sobre os componentes mais importantes que você deve procurar, que dão mais resultado na sua pele. Eu estou aqui agora, na Califórnia, em São Francisco. A gente vai no Walgreens, no CVS, nas farmácias aqui e vê aquela imensidão de produtos muito maior até aqui no Brasil. E aí a gente fica pensando, né? Se a pessoa é leiga, tudo isso deve fazer bem, tudo isso é legal. Saiba que a maior parte é enganação, a maior parte dos produtos não funciona para nada. E eu vou falar para você que os componentes que são os melhores. Eu não posso falar marcas, eu não posso falar fabricantes, que o Conselho de Medicina me proíbe, mas vou falar os componentes para ajudar aí, mas quem vai determinar exatamente é o seu médico. Então, começando pela vitamina C. A vitamina C é o novo queridinho dos médicos. A vitamina C age como um antioxidante. Ela é aplicada na pele, então, pode ser usada durante o dia para remover, então, essa oxidação causada na pele. Lembrando que uma vitamina C de qualidade, ela é cara. Gente, não se deixe enganar. Desconfie em que os produtos baratos... A vitamina C, ela é muito instável. O contato com o ar já oxida, ela já perde a sua função. Então, para deixar de uma forma estável, vai sair muito caro. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Por via de regra, é um produto caro e eu consideraria mais como a cereja do bolo, aquilo que vai por último. Se você já fez todos os tratamentos, já usou os outros componentes que são mais em conta, aí sim eu acho que vale a pena você investir num creme disso aí. Mas, não é aquele efeito todo como promete. Mas, está na nossa lista aqui dos melhores. O segundo componente é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um polisacarídeo. O que é isso? É um açúcar, uma molécula grande de açúcar. É um carboidrato formado por átomos de carbono e água. Tanto é que ela se degrada em ácido carbônico, gás carbônico e água quando sofre degradação. E o ácido hialurônico tem a capacidade de atrair mil vezes mais água do que outras substâncias, do que seu peso. E a graça dele é muito bacana, que ele hidrata sem deixar a pele oleosa, sem piorar a acne, sem obstruir os fogos, dando um aspecto mais brilhoso, mais jovem, mais bacana. Então, o ácido hialurônico é um componente bem interessante. Lembrando que a gente está falando do ácido hialurônico tópico, aquele de passar, não o injetar. Agora sim, um componente muito legal, esse é fantástico, dá um resultado muito bom, usado há muitos anos na medicina, é o ácido retinóico. O ácido retinóico é a variante ácido do retinol, da vitamina A. Em outro vídeo, nós exemplificamos todos os tipos, as três classes, as três gerações dos derivados de vitamina A. E o ácido retinóico, então, é a forma que vai agir. Quantas pessoas usam o retinol, o retinal, o palmeite de retinol? Eles são variações fracas, porque eles têm que penetrar na célula, depois se transforma no ácido retinóico. O ácido retinóico estimula a pele a se renovar, deixa a pele brilhante, ele liga, estimula a colágeno. Qual que é o problema dele? O problema é que, infelizmente, ele descasca um pouquinho, ele irrita, deixa a pele vermelha, mas esses componentes são os melhores, são os top aí. Então, não se deixe enganar, aqui nos Estados Unidos, todo dia sai creme novo e a gente vai atrás de evidências científicas para ver o que realmente vale a pena trazer para vocês. Lucas Fustinoni, um abraço e até a próxima. Música